Eu sou, eu sou, sou da Guilherme Daqui vou sair, daqui de ventinho, ventinho Ei, você aí, vou me arrastar do buruí Eu fiz, eu fiz de tudo pra você gostar de mim A minha história tá te confessando Pra passar outro lugar hoje no fim Se a piada vem abençoar Já te verão, vem, vem, vem Meu amor, não faça como a cor Que o ar me deixou chorando, o seu filho errou Não faça como a cor Que o ar me deixou chorando, o seu filho errou O luxo, o luxo, o luxo, o salão Já te verão, não faça como a cor Que o ar me deixou chorando, o seu filho errou O seu filho errou, o seu filho errou O seu filho errou, o seu filho errou O seu filho errou, o seu filho errou Que o ar me deixou chorando, o seu filho errou Olha só pra que o ar me deixou chorando, o seu filho errou O seu filho errou, o seu filho errou